Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cantinho dos Números no canal do The Clock. Cerca de metade da temporada já se passou, a gente já tem bastante informação aí do que os times conseguem fazer ao longo dessa temporada. E aqui dessa vez eu vou querer passar com vocês por algumas das principais tendências defensivas da temporada até agora. Então a gente vai olhar para alguns números e entender o que os times estão fazendo do ponto de vista da defesa até agora nesse ano. Então baseado em algumas estatísticas defensivas e algumas métricas para examinarmos algumas dessas principais tendências até agora. E aí tudo isso aqui é baseado em alguns dados que foram compilados pelo Code Alexander, que é um dos principais produtores de conteúdo sobre defesa por aí. E aí eu queria só fazer um pequeno adendo aqui, é que eu tive que gravar esse vídeo com alguma antecedência. Então tudo que eu vou falar aqui está até a semana 8 da temporada, apesar desse vídeo sair um pouco depois da semana 9 ter sido concluída. Mas é isso. E aí antes de passar de fato para o conteúdo, eu queria só passar aqueles recados de sempre. Então não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, curtir, então compartilhar também com alguém que você imagine que pode gostar desse conteúdo. Não esquecer de se inscrever aqui no canal do On The Clock, a gente está produzindo conteúdo basicamente todos os dias ao longo dessa temporada. E também temos conteúdo exclusivo para os membros do canal, então considere se tornar um deles. Mas agora então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo desse vídeo. E aí eu quero começar falando com vocês sobre o desempenho geral dos times até agora no ponto de vista defensivo na temporada. Então quais são as melhores defesas de acordo com os números? Então aqui eu estou me baseando em algumas métricas como o DVOA, a taxa de sucesso, o EPA, para tentar a partir de um combinado e ela chegar em quais são as melhores defesas da temporada. E aí o teste do olho é bem eficaz, quem está acompanhando a temporada com o maior nível de atenção, de detalhe, já consegue imaginar que times como o Denver Broncos e o Minnesota Vikings vão estar nessa lista. Mas outro time que não era tão esperado no começo da temporada, que está tendo um bom desempenho defensivo, é o Los Angeles Chargers, com o novo coordenador defensivo Jesse Minter. Mas então é isso. E aí se você tem alguma dúvida sobre o que é alguma dessas estatísticas agora que eu acabei de falar, que são estatísticas mais avançadas, confere lá no nosso primeiro vídeo dessa série do Cantil dos Números do Undeclock, que eu falo sobre algumas das principais estatísticas avançadas para analisar o futebol americano. Então eu tenho uma explicação mais detalhada sobre cada uma delas lá naquele vídeo, então não deixa de conferir. Mas então a gente já tem aí em vista que essas são algumas das melhores defesas da temporada, mas eu quero entrar em alguns detalhes específicos, como pressões, coberturas, uso de personnel. Então eu vou entrar já em mais detalhes sobre esses caras, começando sobre as coberturas. Então a gente tem a principal cobertura chamada até agora nessa temporada, o Cover 3, e isso segue uma tendência dos últimos anos. O Cover 3, ele é a cobertura mais utilizada e também é a mais eficiente, então o que obviamente ajuda a explicar por que os times usam ela com maior frequência. Inclusive é uma cobertura que está em uma tendência pequena, mas de fato uma tendência de crescimento em termos do seu percentual, da sua proporção de uso por toda a liga. E quando a gente fala de coberturas, a gente tem duas famílias principais. A família das coberturas do meio do campo fechado, que são aquelas coberturas como, por exemplo, o Cover 1 e o Cover 3, no qual existe um safety normalmente parado no meio do campo. E as coberturas do meio do campo aberto, que são o Cover 2, Cover 4, Cover 6, são coberturas que estão em ascensão na liga nos últimos anos. Existe toda uma família da defesa do Vic Fangio, por exemplo, que deu uma crescida em termos de relevância nas últimas temporadas. Que se a gente olha para os números, coberturas dessa família, elas têm eficiência menor. São só 11 times na liga inteira que têm uma eficiência positiva, do ponto de vista de EPA, uma eficiência positiva quando usa coberturas da família do meio do campo aberto. E esse número basicamente dobra. Então, 22 times têm desempenho de eficiência positivo quando usa coberturas da família do meio do campo fechado. Então, isso, inclusive, o meio do campo fechado é usado em 58% dos snaps. Então, fica claro que a NFL está de olho nisso. Ela sabe que coberturas com o meio do campo fechado tendem a ser mais eficientes. E por isso, ela usa elas com mais frequência. Aí, só do ponto de vista de curiosidade, existem oito times que são eficientes, usando tanto o meio do campo fechado quanto o meio do campo aberto. E aí, existe um tipo de cobertura que é um pouco mais peculiar, que é o cover zero. Então, ele é bastante mencionado durante transmissões do jogo e tal. Que é justamente quando o time manda todos os jogadores para pressão, tirando aqueles que são necessários para fazer uma cobertura. Então, o que isso quer dizer? Se o ataque tem quatro recebedores numa jogada, isso quer dizer que quatro defensores vão ficar na cobertura. Todos eles marcando em mano a mano. E o resto dos sete jogadores da defesa, eles vão para a pressão, eles vão tentar uma blitz. E aí, o objetivo é fazer com que os ataques soltem a bola mais rápido, eles sofram a pressão mais rápido. E que a cobertura do mano a mano, ela consiga segurar e tenha eficiência nesse sentido. Essa é uma cobertura que, em termos de resultado, ela é eficiente, mas ela é muito arriscada. Justamente porque se a pressão não chega, os jogadores da secundária, eles vão ter que ficar muito tempo na cobertura. E abre o espaço para jogadas muito explosivas por parte do ataque. Mas é uma cobertura que, usada com parcimônia, ela tem bons resultados. Ela é usada em 5% dos snaps, mais ou menos, na temporada. E se você olha para os times e você reflete um pouco mais, você pensaria que, por exemplo, o Minnesota Vikings seria um dos times que mais usaria o cover zero na liga. O Brian Flores, o coordenador ofensivo dos VACs, ele ficou notório por esse uso de pressões. Mas ele raramente, em comparação com alguns outros times, a palavra certa não seria raramente, ele usa o cover zero, sim, mas ele usa em uma taxa muito parecida com o restante da liga. Então, por volta de 5% dos snaps, mas ele sabe muito bem o momento de usar essa cover zero. Então, os Vikings são o time mais eficiente nesse tipo de cobertura. Assim, se a gente olha, tem até um número muito importante aqui de EPA, que a cada vez que os Vikings usam o cover zero, eles conseguem tirar 1,5 ponto do adversário em média. Então, para cada vez que eles chamam essa jogada, 1,5 pontos são perdidos para o ataque. O que é um número estrondoso. Esses números de EPA normalmente vão ficar perto de 0,02, 0,2, alguma coisa assim nessa faixa, ou algum número negativo. Então, 1,5 é um número muito, muito fora da curva. O que mostra que o Vikings, quando chama cover zero, eles normalmente estão eficientes, conseguem gerar jogadas negativas para o ataque, seja com sex, ou então passes errados em situações de alto impacto, como, por exemplo, terceiras descidas, ou então até interceptações, fumbles e coisas nesse sentido. Mas os times que mais usam o cover zero, então, só por curiosidade, são os Chiefs e os Raiders. E os dois usam de forma eficiente e em cerca de 10% dos snaps. Então, quase o dobro da taxa média da liga. E aí, ainda, para finalizar a questão das coberturas, a gente tem visto nesses últimos anos uma tendência grande dos ataques de usarem cada vez mais motion, shifts, com o objetivo de tentar trazer alguma informação para o quarterback na leitura pré-snap. Então, tentar entender se a defesa está no mano a mano ou em zona, tentar identificar melhor qual é a cobertura que a defesa está fazendo. Mas as defesas também sabem jogar o jogo tático e cada vez mais elas estão escondendo o que elas fazem, o que elas vão fazer depois do snap, nessa figura pré-snap. Então, elas estão limitando a informação que elas estão oferecendo para o quarterback no pré-snap e cada vez mais a leitura pós-snap está se tornando relevante na tomada de decisão de um quarterback. E aí, um número que ajuda a indicar isso é o fato de que as defesas estão disfarçando as coberturas e elas estão... No ano passado, em 2023, elas disfarçavam a cobertura em 25% dos snaps e esse número já cresceu para cerca de 30% dos snaps agora em 2024. Então, é um crescimento aí relevante que parece que é uma tendência cada vez maior da liga. Defesas disfarçando qual é a cobertura que elas vão fazer. Então, elas alinham indicando uma cobertura no pré-snap e aí elas rotacionam os defensores e mostram uma outra cobertura completamente diferente no pós-snap e isso tem acontecido em cerca de 30% das jogadas. E agora, passando para o ponto de vista das pressões, a NFL tem cada vez mais se tornado uma liga de pressão de cinco homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Cada vez mais a liga tem usado blitz. Então, cerca de um terço dos dropbacks da NFL nessa temporada tem algum tipo de blitz por parte da defesa. E aí, também existem os times que optam por, ao invés de usar blitz, elas fazerem pressões de quatro homens, mas nas chamadas pressões simuladas, simulated pressures. O que são essas jogadas? São justamente quando uma defesa manda só quatro jogadores na pressão, mas desses quatro jogadores, existe algum jogador não convencional de pressão. Então, um linebacker ou um defensive back. Então, aqui o objetivo é basicamente que a defesa está simulando uma blitz, mas na hora do snap, ela não manda, de fato, uma blitz, mas ela manda um jogador que não era esperado se fosse uma pressão de quatro homens, que seriam os quatro jogadores da linha defensiva, ou os outside linebackers e os jogadores da linha defensiva, por exemplo. E aí, normalmente, quando existe uma simulated pressure, o que acontece é que um dos jogadores da linha defensiva, do primeiro nível da defesa, ele recua para cobrir alguma zona mais curta do campo. Então, isso tenta prejudicar a leitura do quarterback nesse pós-snap, prejudicar também a comunicação da linha ofensiva, e os times têm usado cada vez mais essas simulated pressures como elemento de manipulação das leituras do ataque. E existem, nessa temporada até agora, 12 times que têm usado simulated pressures em cerca de 25% dos dropbacks. Então, com uma frequência razoável de utilização. E aí, quando a gente fala de blitz, de pressão, existe um time na liga, que eu já mencionei aqui, o Minnesota Vikings, que utiliza blitz em mais de 50% dos snaps do ataque, em 50% dos dropbacks ofensivos. Então, se você vai para o passe contra o Minnesota Vikings, você pode ter 50% de confiança de que você vai ter que enfrentar uma blitz naquele snap. E aí, existe um outro time que se aproxima dos 50%, que é o Tampa Bay Buccaneers, e o Bucs, ele também está entre os times que mais utilizam stunts. Então, os stunts são quando os jogadores da linha defensiva, no pós-snap, eles invertem a posição que eles estão ocupando, qual é o gap que eles vão atacar da linha ofensiva. O problema é que, quando você usa stunts, você está prejudicando a comunicação da linha ofensiva, mas você está abrindo alguns espaços na sua defesa. Se você usa muitos stunts, você também pode acabar mais suscetível ao ataque terrestre. E aí, o Buccaneers tem um ponto específico, que é uma defesa que, como é a tendência das defesas do Todd Bowles ao longo da carreira dele, ela usa muita pressão, ela tem mantido essa tendência aqui nessa temporada, está usando muitos stunts, tentando gerar pressão rápida, mas ela não está sendo eficiente nisso, muito por conta de uma cobertura que está deficitária, não está sendo muito produtiva. E aí, isso está fazendo com que o Bucs tenha menos jogadores na cobertura, essa cobertura não é boa, a pressão não chega, e aí tem-se uma defesa que está desempenhando bem abaixo do que seria o desejado, principalmente para um time que tem pretensões de playoffs, pretensões de avançar ao longo da temporada. E aí, para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre o personnel. E aí, quando eu falo de personnel, a gente tem três principais, o basic, teria três linebackers em campo, o nickel e o dime. O nickel com cinco defensive backs em campo e o dime com seis defensive backs em campo. Então, antigamente, o personnel base, ele seria o mais utilizado ao longo da NFL inteira, mas agora a liga já mudou totalmente para uma liga de nickel. Todos os times da liga têm como principal personnel o nickel, o que todos os times utilizam com maior proporção, às vezes, dos snaps. E, além disso, só três times utilizam o personnel base em mais de 40% dos snaps, que são os Lions, os Rams e os Cowboys. Por acaso, duas dessas defesas aí, os Cowboys e os Rams, estão entre os piores da liga. Então, grupos mais pesados, com linebackers muitas vezes tendo que enfrentar jogadores muito bons no passe, então, wide receivers, por exemplo, isso pode gerar mismatches, confrontos desagradáveis do ponto de vista defensivo. Por isso que não necessariamente usar o personnel base é algo muito positivo em 2024 na NFL. E, além disso, a gente também tem sete times que estão usando mais dime do que o personnel base, então, jogando com defesas muito mais leves. Isso é o caso, por exemplo, do Baltimore Ravens, que é um dos times que mais usa dime, então, seis defensive backs em campo. E aí, a tendência, quando você usa dime, é que você tem uma defesa mais leve, você, em teoria, tem mais jogadores adeptos da cobertura, ao invés da defesa terrestre. Então, em teoria, você teria, como resultado, uma melhor cobertura e uma pior defesa terrestre. O que, curiosamente, é totalmente o oposto da defesa do Baltimore Ravens, que é uma das melhores da liga contra a corrida e uma das piores da NFL contra o passe. Então, claramente, o coordenador defensivo, o Zeck Ork, está na sua primeira temporada nessa função na carreira. Como treinador, ele precisa buscar alguma correção, alguma melhoria para fazer com que essa defesa consiga render melhor. Mas é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui. dessas estatísticas, os números aqui que eu separei para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui sugestões de outros temas similares que eu posso abordar. Mas é isso. Por esse vídeo é só. Muito obrigado. Qualquer coisa, comentários sempre abertos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.